No Brasil, a primeira cirurgia foi tudo uma maravilha. Foi em abril, dia 25 de abril de 2020. A segunda foi em junho, não lembro bem o dia, foi em junho. Mas tive um pós-operatório que eu estou aqui viva, foi mesmo Deus. Eu estava mais para lá do que para cá. Porque eu fiquei com uma... Sim, eu tive uma anemia crônica, a minha imoglobina baixou tanto, tanto que eu quase fiquei seca. A Patrícia, o processo de extração na jarda, ele... Foi horrível. Deixa-me já explicar aqui. É horrível. Primeiro, fizeram a aspiração no glúteo. Tudo muito bem. O segundo processo, procedimento, o doutor usou uma vibrolipo porque quando se faz as aplicações excessivas no músculo, cria-se uma fibrose na pele. E o músculo fica tão duro, como se fosse, pronto, como pedra mesmo. Por isso que o rabo da jarda é pesado. Pois. Então, o doutor teve que picar o músculo todo, como se estivesse a triturar. Meu Deus. Para ele focar natural. Então, pronto, espremeu. E depois começar a fazer a limpeza. Sim, aquilo espremeu e saíram líquidos. Do meu corpo saiu... Se não estou em erro, saíram 12 a 13 baldes de líquido. O quê? Eu tive desmaios, sim. Tive vários desmaios. Três baldes cheios de... De líquido, sim. Líquido desverdeado, líquido amarelado. O quê que aconteceu? Aquilo é a progesterona que ficou durante anos no meu corpo, porque aquilo não sai. Patrícia, desculpa. Será que podes levantar? Faz favor. Sim, sim, posso. Ok. Estou mais magra. Estás melhor. Estou melhor. Estou saudável. Tiraste tudo. Tiraste tudo. Então, nesse momento, estou numa fase... Pode sentar, Patrícia. Estou numa fase de ganho de peso natural, à base de proteínas e uma boa alimentação. Mas, continuando, continuando, o que eu estava a dizer, posso continuar? Já para concluir, por favor. Rápido. O líquido que fica lá dentro mistura com sangue e afeta os rins, afeta o fígado, afeta o coração, afeta a visão, traz uma série de problemas que as pessoas não têm noção.